O rei Quincy selado retoma o coração em 900 anos Intelecto após 90 anos Os poderes em 9 anos E retornará ao mundo em 9 dias O filho do rei Das almas que ele é duro Que é rar E somente um futuro Xenigamis contra Quincy O fracasso nos acompanha Os meus aguardam Eu voltarei por vingança Alma sumindo Do nada porque Rolos morrendo E não purificando Será que os Quincy Ainda estão vivos? Claro que estão Estão no meu acordo Esperando o rei voltar Como a promessa é de si Amar o amor dos vovôs Pois bem, mas não deveria Eu quero deixar quem voltou Lembro-me daquele dia A invasão começou A mesma guerra se inicia Depois de mil anos Olha a Yamamoto Porque era Só o zoninho meu Quincy chegando no topo E agora olha o que eu tenho Tenho certeza que tu não esperava Me diga o que vai fazer Eu saber que a sua banca é roubada Ritigo sem conseguir escapar de uma prisão tão facilmente Talvez isso significa que você é um pouco diferente Vejo que tu tenta, 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 tenta Tu és igual a gente Garoto, sua mãe era uma Quincy Aparentemente É forte Dez tuas ouça o site E conte a canção Voltar a Amy Wars Essa é a minha missão E ele retornou A minha missão O sonho é A minha missão Hei, dono Se eu poder roubar A minha missão Novo, novo, novo Não sei quem espalha Novo, novo, novo Quer esperar Quem me se espalha Para batalha Digam o meu nome E o rapa Era venerada, era venerada Uma tal existência Sem nenhum sentido Do povo atocava e curava suas doenças Eu não enxergava, eu não escutava Mas entendi suas carências Fragmento da alma Eu vos emprestava, talvez isso te acalenta Pegue de minha alma, isso diminui tua vida Voltava a minha alma, minha existência evoluía Aos poucos entende como isso funcionava Vocês me veneram, vocês me devotam, então O meu nome é Yuha Barra Shinigami, sem bancas, me digam o que vocês pretendem fazer Finalmente começa o ritual, juntar todos os cruces, me fortalecer Pra alcançar meu objetivo, eu não vou lembrar quem quer que será amor A sociedade estremece ao ver o poder de um todo poderoso Cal! Fala gravada! Cal! O direito das almas! Cal! Viu com sua mãe! Cal! Era uma piada Até inimigos vocês forceram pra mim Não acho que eu sou um problema tão grande assim Achavam que o meu poder era ver o futuro Mas o meu poder vai além disso por Sei onde pisa, sei onde cê pisa O futuro segue como eu queria Sangue desquebrada, sangue desquebrada Se eu mudo o futuro, a realidade é alterada Esperava me mais de você filho Que vem a mim o poder que você tem Prometa toda a resistência índio Toda a ruína do mundo eu trarei Tenta me vencer, se vai ser seu maior erro Veja o futuro e o futuro eu reescrevo Que ninguém te salva, vai o rabo Ele retornou Ou só eu roubo Ele retornou Seu poder roubar Oh, no, no, o sangue esclare Oh, no, no, o que esperar O que existe mais? Para a batalha Digam o meu nome E o rapaz O que a batalha E o rapaz O que é o rapaz O que existe mais? O que é o rapaz O que é isso? Eu comecei que ele